Música Louis Armstrong nasceu em Nova Orleans, na Lusiana, nos Estados Unidos, em 4 de agosto de 1901. Quando criança, seu pai abandonou a família para ir morar com outra mulher, deixando Armstrong aos cuidados de sua mãe, Maya. Devido às dificuldades financeiras da época, ele abandonou os estudos na 5ª série e saiu de casa à procura de emprego. Uma família judaica o acolheu, deixando Armstrong passar vários dias com eles e lhe dando uma corneta de presente. Armstrong sempre os considerou como membros de sua família e por esta razão, a estrela de Davi que ele carregou até sua morte era uma homenagem a essa família judaica. Aos 11 anos, ele foi preso em uma instituição de meninos infratores, por ter atirado com uma pistola durante uma celebração de Ano Novo. Lá, ele ficou por dois anos e conheceu Peter Davis, que o ensinou a tocar trompete corretamente. Aos 13 anos, quando saiu da instituição, Armstrong estava decidido a se tornar músico profissional. Ele pegou orientações com o melhor trompetista da cidade, passando a ser muito requisitado nas festas e tocando várias vezes em barcos do Mississippi. Em 1922, ele foi convidado por King Oliver a se juntar a sua banda em Chicago, fazendo vários shows e gravando seu primeiro disco em 1923. Armstrom começou a namorar a pianista da banda, Lillian Harding, se casando em 1924 e deixando a banda no mesmo ano, por influência de Lillian, para tentar sobreviver por conta própria. Em 1925, ele grava um disco com seu nome pela primeira vez. E na década de 30, ele passa a trabalhar no cinema. Em 1931, ele aparece no seu primeiro filme, X-Flame, passando a ganhar grande popularidade. Nessa mesma época, ele apresenta um programa de rádio, onde entrevista músicos e toca alguns solos. Em 1932, ele se apresenta na Europa pela primeira vez, fugindo da grande crise da década, voltando no ano seguinte. E ficando até 1934. Em 1935, ele volta à América e contrata o empresário Joe Glazer e começa a gravar canções pop para a gravadora Decca. Em 1938, ele se divorcia de Lillian e se casa com sua nova namorada, Alfa. E em 1942, ele se casa novamente com Lucille. Seu agente Joe Glazer recomenda que Armstrom crie uma nova banda, formada por pessoas amigas. E assim nasce o grupo The Wall Stars. Em 1964, o grupo atinge recorde de vendas, ultrapassando suas canções antigas de grande sucesso, como Hello Dolly. A música ficou em primeiro lugar nos top 10 americanos, fazendo com que Armstrom, com 63 anos de idade, passasse a ser a pessoa mais idosa a conseguir tal feito, desbancando até os Beatles, que já estavam em primeiro lugar por 14 semanas. Em 1967, ele grava seu grande sucesso, uma música que marcou sua carreira, What a Wonderful World, uma canção muito associada à imagem dele. Em seu início de carreira, Louis Armstrom ficou mais conhecido por tocar trompete e notabilizou-se pela gravação dos discos Louis Armstrom Hot 5 e Hot 7 Sessions entre 1925 e 1928, e seus solos estabelecendo um padrão que ainda hoje é seguido por outros músicos. Em julho de 71, aos 69 anos em Nova York, Louis Armstrom sofre um ataque cardíaco e morre 11 meses depois de seu último solo, na sala imperial do Waldorf Astoria. Se você gostou do vídeo, dê o seu like e se inscreva no canal, assim você vai receber mais vídeos em primeira mão. Até o próximo vídeo!